Fala, Techer! Olha só, hoje eu vou começar uma série... Eu tô até de pé, vocês estão vendo que eu tô até de pé, porque o negócio é sério. Mas é o seguinte, hoje eu quero começar uma série sobre fundamentos. Porque eu vejo que muita gente fala algumas coisas, mas não sabe o que está falando. Então eu quero te ajudar a não passar mais esse tipo de vergonha na vida. Seja na sua empresa, seja na sua própria agência, seja onde você estiver falando sobre algo profissional. Então a gente vai começar pelo WordPress, eu vou dar algumas dicas de fundamentos do WordPress. Porque a gente escuta muito aí, ah, o WordPress vai ser invadido. Ah, o WordPress é fácil alguém pegar e descobrir sua senha. E não é bem assim, porque tem algumas boas práticas que você pode seguir para que o seu WordPress rode lisinho. Hoje a gente vai começar com os fundamentos básicos ali do WordPress. E na próxima semana eu volto a falar sobre o WordPress com outras coisas mais avançadas. Assim a gente vai começando degrau a degrau até chegar ao fundamento total. A tudo aquilo que você precisa saber sobre o WordPress para não mais escutar besteiras e ficar quieto. De repente alguém chega e fala, ah, eu não quero o seu projeto porque você vai fazer em WordPress. Não, daí você chega lá e tem argumento. Por que você não quer o WordPress? Ah, porque ele pode ser invadido. Ele pode ser invadido por causa disso, disso e disso. Você vai saber como responder a estes questionamentos. Então vem comigo e vamos para o primeiro vídeo de fundamentos do WordPress. Vamos conversar um pouquinho sobre pirataria. Coisas polêmicas. Sabe por que o seu WordPress foi invadido? Muito provavelmente foi porque você estava usando um tema pirata ou um plugin pirata ou então você estava usando um plugin oficial, só que desatualizado. Estas três coisas, se você fizer em conjunto, você está pedindo para ser invadido. Agora, se você fizer uma delas, aí a probabilidade é de, sei lá, 90% de ser invadido, mas ainda existe. Então a dica principal aqui é o seguinte, você tem que usar temas que sejam oficiais e que sejam atualizados frequentemente, principalmente na questão de segurança. O JavaScript tem que estar com as suas regras, com as suas boas práticas para você não ter ali uma invasão bem bocó, que é tipo, ah, está com um JavaScript lá que deixava o cara fazer tal coisa pelo navegador. É uma invasão, né? Uma invasão bocó. Outra coisa, você também tem lá um plugin que você gosta demais, é um super plugin, daí você configurou ele do jeito lindo, maravilhoso, só que você fez isso há três anos atrás e você não atualizou ele para as novas versões. Pimba! Vai ter também uma brecha ali para invadir. E se você estiver usando um plugin pirata, aí, meu amigo, aí você está pedindo para ser invadido. E se você estiver utilizando um tema pirata e você achar, ah, não, tema pirata não tem perigo porque HTML, CSS, JavaScript tem um pouco de PHP. Não, meu amigo. Tem portas ali para um hacker invadir o seu site. Você acha que ele está dando de graça um tema? Alguma coisa tem errada. Você vai lá na ThemeForest, o tema custa 100 dólares. E daí você baixa de graça, se acha o espertão, pimba! O seu WordPress pode ser e deverá ser invadido, porque com certeza tem ali alguma brecha. E esses caras que distribuem esses temas, pode ter certeza que eles têm ali vários robozinhos, vários crawlers, rodando a internet para descobrir quem está usando e para invadir o site. E se o seu site, sei lá, tiver 10 acessos por dia, beleza, vai ser menos visado. Mas e no momento que você atingir um público gigante? Você acha que esses caras não vão lá e vão roubar o seu trabalho? Então toma cuidado com esse negócio de tema. É essencial que você ou compre um tema, caso você não saiba fazer um do zero, ou desenvolva o seu. Tem um monte de temas oficiais do próprio, né, da equipe do WordPress, que te ajuda a criar, né? São aqueles temas em branco, ou os temas esqueletos. Ou, né, tem vários nomes aí, mas enfim, são temas que você pode personalizar. Daí você baixa aí um plugin Elementor, do jeito oficial, não vá me comprar o Elementor pirata, né, comprar. Não vai me baixar o Elementor pirata, que aí você também está abrindo uma brecha. Então a dica principal deste primeiro vídeo, deste vídeo de fundamentos do WordPress, é... Faça as coisas corretas, mantenha o seu tema atualizado, não use temas piratas, porque, meu, você está abrindo brecha, né? Você está deixando brecha para os caras invadirem. Não usem, não usem, mas de jeito nenhum, plugin pirata, nem pensar em plugin pirata. E atualize sempre o WordPress e os plugins e os temas, deixe sempre nas últimas versões. O WordPress lança aí, está lançando ultimamente, novas versões a cada 15, 20 dias, né? Eu tenho que olhar lá de novo o roadmap, faz tempo que eu não acesso, mas está saindo coisa nova todo dia. Essa semana mesmo saiu a 5.8, se eu não me engano. Então, você tem que manter tudo atualizado. Você tem que usar plugins e temas pagos, premium, do jeito certo, ou então você desenvolver o seu do zero. Inclusive, vai ter curso de desenvolvimento de plugins e temas muito em breve para os membros do canal. Então fica ligado aí que vai ter esse conteúdo. Daí, se você não souber, pelo menos você vai ter como aprender. Então, fica a dica. Não adianta depois reclamar que o seu WordPress está sendo invadido, que o seu site está invadido, ou que o seu cliente está reclamando e nunca mais vai querer fazer nada com você, porque o site que você fez para ele simplesmente acabou sendo apagado por alguém mal intencionado. Então, não vá pelo caminho fácil, não pegue coisas grátis que são pagas e use, vá pelo caminho certo, seja uma pessoa ética, seja um profissional ético, compre o tema quando tiver que comprar, desenvolva o tema quando tiver que desenvolver, compre o plugin ou use um plugin oficial, validado para aquela versão do seu WordPress e nunca pegue nada pirata, porque isso vai te prejudicar e vai acabar com o nome do WordPress, porque se ele é o gerenciador de conteúdo mais utilizado no mundo, ele também é o mais visado. Então, as pessoas vão tentar, os hackers vão tentar invadir sites do WordPress, porque ele está no mundo todo. E é por causa destas coisas, né, desses negócios aí de usar coisas piratas e de lugares que você não conhece direito, que o WordPress acaba tendo essa fama aí. Mas eu vejo que isso aí está mudando, poucas pessoas estão falando isso, porque eu acho que a galera que trabalha com o WP está vendo que é importante, sim, seguir as boas práticas e seguir essas coisas legalizadas, para a gente não ter nenhuma dor de cabeça. No próximo vídeo de fundamentos de WordPress, com dicas para você ter um WordPress que não seja invadido e seja totalmente hackeado, eu vou falar com vocês, vou apresentar para vocês algumas boas práticas de login, de como criar login, algumas boas práticas para você evitar aquela força bruta de o cara ficar tentando acessar o seu WP Admin, a sua administração, várias e várias vezes, porque ele vai ter um robozinho lá tentando tudo que é senha, tudo que é usuário. Então, tem algumas boas práticas aí que são essenciais. Então, não esquece de assinar o canal, caso você ainda não seja um tecker, não esqueça também de clicar no sininho e ir lá em todos os avisos, né, você tem que clicar no sininho e pedir para receber todas as notificações. E eu espero que vocês gostem deste novo vídeo, eu aqui de pé estou me acostumando ainda, vocês estão vendo que eu não paro de dançar, mas com o tempo eu vou me acostumando, porque ficar de pé é sensacional, beleza? Então é isso aí, tecker, nos vemos no próximo TechCast, valeu! Ah, e é o seguinte, eu só estou de pé aqui trabalhando porque eu tenho uma mesa flutuante da Elan. Se você também quer a sua, clica no primeiro link aí na descrição, que lá no site deles você vai encontrar todas as informações. Isso aqui está mudando a minha vida, trabalhar de pé é outra coisa. Então clica no link aí, conheça o trabalho da Elan, veja a mesa flutuante e venha para o mundo do trabalhador de pé!